Ah, cara, olha a hora do dia, a noite. Na real, eu quero primeiro gravitar. Porra, Léo. Mano, não tava, cara. Não tava assim. É que você deixou atual, velho. Quando você deixa atual, ele... É super tarde. Então vamos sair, a gente chama de... Não, 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 não. Porra. Aí, o meu bagulho não é personalizado de vocês, é, filhos da puta. Chora, chora. O meu também não é personalizado. Olha aí, Cavaco. Que beleza, hein, Cavaco. É assim que se formam. É assim que o ódio se forma. Eita, fui nadar, fui nadar. Ué, não era aqui, não? Não, o Caio é escroto, velho, na moral. O Caio bateu o recorde da escroto. Rapaz, esse carro nada? Que porra é essa? É, agora o meu morreu. Só foi você falar. O meu morreu. O Cavaco. Ah, o meu deu bosta aqui. O meu também, já era. Oh, entrou, entrou. Putz, chegou a água na vela. Olhou o distribuidor. Acabou falar nisso. O Rockstar Bank podia meter os carros especiais nas corridas, né? Fica maneiro. Né? Mas não, mas não bota, não. Tô uma corredinha com os carros aqui. Calma, desgraça. Calma aí. Eu ia te ajudar. Ah, olha ele aí. Me fodeu. Supermáquina. Ia ter cada... Vai com a supermáquina. Porra. Os matamatos. Porra, olha onde eu garrei aqui, Léo. Dá uma parada em mim aqui. Nossa, que agonia esse carro, velho. Caralho, o Caio tá de Liberator. Que porra é essa? Só. Isso é verdade. Calma, desgraça. Deixa eu subir. Me ajuda aí, cara. Calma aí, cara. Vai, vai, Josh. Vai, vai. Vamos lá. Como é que não pegou? Puta que pariu. Andar por essas pedras é uma merda, hein? Porra, as merda que é corrida que eu não chamo. Meu Deus do céu. Não, gente. Dá um desconto. Corrida maneira, corrida maneira. Irada, cara, mano. Irada. Eu tô gostando. Eu gosto de corrida. Que pariu. Ali. Sai, sai, Léo. Sai, vai, Léo. Anda com essa birosca nesse carro. Calma, Léo. Calma. É minha rola. Desgraçado. Ah, cara. Parou a porra do meu carro, Léo. Você fica que nem uma velha. Parado com essa porra. Eita. Sai, cavaco. Foda-se. As pedras, cara, mas que merda é essa? Pega, 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 pega. Peguei. Ufa. Fuguei o caralho. Fui embora. O Kroos me fudeu, velho. Moleque, tudo baixo d'água, maluco. Peguei o cheque pô. É umfíbio, é umfíbio. Afogou, mas... Vamos lá. Maluco, não. E agora, caralho? Vai ter que esperar abaixar a maré. Daí, olha. Daí, olha. Daí, olha. Daí, olha. Daí, olha. Aliás, é a esquerda. Daí, olha. Na esquerda, a gente vai pra puta que pariu. O bagulho é pro outro lado, porra. Caralho, o carro morreu aqui. Porra. Puta que pariu, hein. Alguém foi? Alguém foi? Mente, caralho. O cavato foi ali, na moral. Não, não foi, não. Vai, 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 vai. Moleque, aí, aí. Aí, buiei. Caralho, meu carro foi. Meu carro foi. Meu carro foi. A onda me fodeu. Que isso, cara? A onda te traiu? A onda me traiu. A onda te traiu. Ah, cara, encosta aqui já era na água. Não dá, não. Ô, boçanha. Olha isso. Ah, cara, que porra de corrida é essa, cara? Pô, as merda de corrida. Pelo amor de Deus. Na hora que eu falei que era off-road, o Cavaco falou que era da hora. Não, off-road é maneiro. Moleque, meu carro passou por baixo d'água total. Sim, pode ser off-road. Caralho, moleque, não. Se é off-road, você é uma merda, não, porra. Não quer dizer que é a mesma coisa. Ô, o Cavaco, tá chegando lá, hein. Tô, não. É, tava. Ele testou, né, claro. O carro vai debaixo da, moleque, o carro... Aí, não, esse carro é extremista, velho. Que ele afunda ali, a boitadinha aí. Moleque, ele afunda 100% debaixo d'água. Tá me dando, cara. Tá me dando com o carro. Ah, puta que oparil. Ah, cara, essa onda. Ah, olha, quando tu passa o primeiro, o que já é um saco, tem esse segundo aí. O segundo é simplesmente impossível. Primeiro vai. Peraí, gente, peraí, peraí. Segura a onda aí. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Ô, não, DJ, tá aí. Ai, calma, DJ, calma, calma. Vem, vem, DJ, calma, ó. Tô arrumando o carro. Onda, ele é onda. Vem, 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 vem. O cavaco fudeu o DJ, velho. O cavaco fudeu o DJ, velho. Filho da bunda. Caralho, o careca é muito sujo, mané. Ele fudeu o DJ, velho. É, que onda do caralho. Sem querer. Sem querer. Que filho da puta, cara. Foi na maldade, mano. Lógico que não, cara. Foi sim, testador. Vou fazer isso com o Dava, cara. Feio. O pior é que ele já sabe como fazer, porque já testou as derrota nessa colhida. Eu não sei fazer. É, não sabe, não sabe. E agora fudeu. Coincidentemente, na hora que o cross passa, ele vai lá e passa também. Vai lá e passa também, é. Não, é que eu fiquei olhando, né. Ah, tá. Ficou olhando o queijo infernado, gente. Só continuando andando aí, sei lá como é que a gente fez. Olha só que merda, cara. A boa saudade de uma corrida boa. Não, volta. Pô, essa aqui é maneira. Tá irada, cara. Nossa, pô, você não gosta não, Caio. Você gosta de ficar fazendo corridinha de super chata pra caralho. Se fosse um rali decente. Esse aqui é um rali decente. Que pariu. É, nossa. Qual é esse, mano? Tá todo mundo rindo feliz aqui, cavalo. Vai lá no cara, é isso. Sai. Ah, caralho. Olha, olha só. Foi agora. Tá dando risada. É isso aí mesmo. Enfia a sorrisada no rabo. Ah, não, cara. Não, não. Calma aí. Não, não. Não, não. Morre, filho da puta. É o fineco natural. É o fineco natural. Exatamente. Olha a onda batendo aqui nervosona. Porque a noite tá ligado que fica mais sinistro. É, ainda tá a noite, cê porra. Minha nossa senhora. Minha nossa. Minha nossa. Puta aqui, pariu. Ah, entendi, Krois. Pô, que inferno isso aí, velho. Eu entendi, Krois. Tu se ligou aí? Entendi. Eu caio aqui se fudendo. E é duas voltas ainda, hein. Eita. Caí aqui no lacô nervoso. Fica se fudendo aí sozinho. Não, isso aqui é uma volta. Tá, eu sei. Onde é que tá essa merda? Eu sei. É uma mentira. Caralho, onde é que tem que ir agora? Fui. Ali, DJ. Tem que seguir o fineco natural ali. Não, caralho. Com você eu não quero nada não. Pega o fineco no grau aí. Não quero nada não. Não quero escutar. Não quero escutar nada não. Pera aí, Chico. Puta puta. Eita porra. Aqui, ó. Finequinho no grau. All right no fineco. Ué, ué, ué. Ah, aqui fudeu, hein. E fui. Aqui vai dar ruim. Ah, cara, no fineco. Aqui vai dar ruim. Passou uma onda. Deu um tsunami aí no fineco. Porra. Ai, não peguei. Ah, peguei. Caralho. Peguei depois de cair. Ué. Faz um. É o Chewbacca. Ai, mas eu dei respawn ao contrário. Porra é essa? Conseguiu passar, Caio? Eu passei. Puta, eu tô aqui fogando toda hora. Ah, cara, tá fogando. Que merda, mano. Deus do céu, não, cara. DJ. Ah. Quer um macetinho bom? Claro. Olha aí, quando você for passar aí nas águas, foca o farol do carro, que dá pra ver onde é raso e onde não é. Tem uns pedaços aí que é certinho pra você andar com o carro. É verdade. Isso aí tem... Isso aí não tá... Vamos ver. É verdade. Ah, olha só. É verdade, Croiss. Ai, 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 ai. Porra. Muito bom, Croiss. Gostei. Então, teve algum benefício em si à noite, né? É. Na verdade, o Léo é um gênio, né? E a gente aqui, porra, julgando o cara, entendeu? Tá vendo? Ou então, de manhã, a gente veria isso com mais facilidade também. É, também. Provavelmente não precisa ler no farol, né? É, Léo, tentei. Tá vendo aí, né? A gente tenta, né? A gente tenta, né? A gente tenta, mas... A filha da putiça aqui é nível 8 mil, mano. Eu lembro que tem jeito. Vamos lá. Gente, isso aí. Alguém se corre ali, daí só a gente não vai, mano. Cara, que merda é essa? Eu tô jogando aqui sozinho. Tô pegando checkpoints. Tô pegando checkpoints. Ai, diacho, aqui o bagulho é ruim demais. Meu Deus, me livre. Minha nossa senhora. Esse é o tipo de corrida que você... É legal fazer, só que é uma vez só no mês. É, uma vez no ano. 2018 só agora, essa porra. Ah, pode chorar, cara. Pode tomar no cu, seu careca roubado. Tô chorando pra caralho aí, velho. Vai se fuder, porra. Caralho, não vai, velho. Caralho, que porra que eu fiz aqui? Que isso? Olha isso, olha isso. Ah, não. Pega essa merda, isso. Caralho, não para essa porra de descer com o carro aqui, mané. Ah, quem tá aqui é o cavaco, então, né? É, porra que é. O tal do cavaco que tá aqui. É o careca. Testou a corrida e ainda... Puta que... Ele é careca. Testei, testei, testei. Você sabe que eu gosto de homem careca. Testou não, cavaco? Testei. Não, pior nem isso. O pior é o careca lá, tá bolado. Tipo que pode ser que a garota não gostasse, aquela coisa horrorosa pela monstruosidade lá. Minha nossa senhora. Ai, 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 ai. E aí, caralho? Pera aí que eu fiz merda. Ih, rapaz, não sei o que eu cheguei lá atrás. Que merda é essa? Puta, eu vi, já. Você veio embrasado. Se fudeu, porque você tem que ficar fazendo zigue-zague aí. Ah, é? Já chegou em mim, já fez tudo. Eu tô aqui me matando. Eu já fiz a corrida, né, o Cross? Pelo amor de Deus. Ele sabe a manha. Quem fez? Você mesmo. Você que chegou nele. Você que testou a corrida. Eu tô em terceiro. Você que tá em segundo. Você que chegou em mim aqui, o Cavaco. Ah, é verdade, né? É um fio da puta, né? Agora tudo eu testei. Ah, Taddy, eu sabia que ia dar essa merda aqui que deu. Eu sabia. Quando eu acelerei, eu já falei. Vai dar merda. Ah, tê. Até que pariu. Desenterrou, hein? Ai, meu Deus do céu. Eita, porra. Cavaco, Cavaco. Eu me liguei na hora. Esse careca vai vir. Você se ligou, né? Eu se liguei. Caralho, que merda é essa? Tem que subir o quê aqui? Ah. Não sei. Ai, come. Ai, come. E a demora. Eu vou fuder o Cavaco. Eu já tô me fodendo sozinho. Não precisa, não. Precisa não? Não. Ah, tem pneuzinho, cara. Ah, mentira. Sério, tem pneuzinho. Mentira. Caralho, eu já tô preso aqui. Que porra de corrida, velho. Na moral, Cavaco, quando você testar, avisa pra gente que as corridas é ruim, cara. É, olha o que eu fiz. Tô avisado, pô. Não custa nada, não. Ah, então o problema é o gosto do Cavaco. Exatamente. Ah, tá. Entendi. Esse gosto de careca. Essas corridas é maneiro, mano. Merda, velho. Merda. Merda. Ah, cara, olha que piroca isso aqui. Olha que piroca esse final aqui, hein. Ai, caralho. Eu vi essas porra desses pneus. Esse final aqui é piroca total, Croce. Qual final? Qual final? Onde você tá aí? É, não. Pois é. Ah, mentira. Caralho, o Cavaco é burrão, mané. O carro é muito grande, cara. Aí, calma, calma. Não, volta. Volta. Ah, olha aqui. Olha a pica. Ai, caralho. Isso, calma. Caralho. Aí, que bosta. Calma. Não, 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 não. Ui, 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 papaizinho. O que é isso? Ui, papaizinho? Ui, papaizinho. Aê, ai, ai. Ui, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, caralho, meu. Eita, caralho. Eita, porra. Que cê. Ah, cara, isso aqui é um inferno, cara. É, eu tô ligado. Agarrou no pneuzinho de novo? Caralho, se alguém pegar esse meu áudio aí sem o vídeo, vai ficar esquisito. Cadê isso? E a demora? E a demora? Ah, última corrida é pra fuder o cu mesmo, né? É pra falar assim. Bota aqui, pariu. Eu não consigo mais. Bem feito. Bem feito. Carmo, como disse, é carmo. Cara, eu tô tentando ir ali na brabeza nesse pneu, porque eu não vou ficar aqui que nem um retardado, não. Eita, alguém bateu aqui. Alguém bateu aqui do lado. Tem que ir mais rápido, o cara não acredito nisso. É, deixa eu ter que subir aceleradão aí. Ah, cara, que merda. Olha que merda, velho. Olha que merda aqui, eu parei de ré. Aí, vai ser, eu vou mandar a musiquinha da garrafa aqui do desafio se eu for passar de ré. Aham. Vou. Qual que é a musiquinha da garrafa? O Caio tem no meme aí, o Caio do Debi. O Caio tem no meme. Ah, tá. Eu acabei de fazer o Debi aqui sem edição mesmo, que eu passei de ré, mané. Caralho. Caralho, eu passei essa porra de ré, mané. Adeus, otários. Peraí, não, eu só vou entender quando eu venho, no caso. Mano. Ai, 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 caiu. Ah, sozinho. Bem feito. Caraca. Caralho. Porra, de novo, velho. Peguei, porra. Ai, não, 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 não. Sai daí. Isso. Vamos pra cá agora. Aí. Caralho, não é possível, não tô conseguindo virar o carro. Meu Deus. Que é burro. Também. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Tururu. Eita. Esses pneus aqui. Pneusinha, pneusinha é pica, lá. Pneusinha é pica. Pneusinha é pra fudê o p... Não, eu acho que tá afastado demais essa merda. BZ. Ah. Quer um conselho? Não. Só vai. Só acelera. Acelera. Tá uma volta... É, ponta a ponta, né? Tá. É, vai lá, bicho. É, ponta a ponta. Puta que pariu. Eu garrei num caralho de uma árvore aqui agora. Não, não. Mano, eu passei nos pneuzinhos de primeira, viado. Na moral. Alinhei com a... É, palmas para o cavaco. Palmas para o cavaco. O Caio tá na call, eu já acho que é algum, né? Já tá ligado, né? É. Bate forte o tambo. O cara é tic-tic. Não, é uma cumba mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Deu ruim. É verdade. Ah, cara. Não tá dando, não. Ah, para atirar. Porra. O cara ainda não terminou, mano. Então ainda tem mais coisa depois disso aqui. É. E eles são chatas pra caralho. Ué, que merda. É, seu cavaco que já testou. Não terminou ainda. É, verdade. Perdei, tá bom. Ai, peguei. Porra, peguei esse pneuzinho do caralho. Ah! Ah! Porra. Caralho, que porra é essa aqui, moleque? Tem que pegar os trem aqui, tudo torto. Uou. Uou. Vamos lá, gente. Vamos lá. O cara pior tem que ficar atravessando o rio o tempo todo. É, é. Ah, eu tô achando que o dia vai amanhecer, mané. A gente tá aqui ainda. É. Caralho. Caralho. Ah, é sério? Ainda tem que voltar. Voltar onde? Não, aqui é onde eu tô. Mas eu acho que é porque eu fiz o caminho. De burro. Errado. Puta que pariu, mané. Eu vou ter que ir ali, depois eu vou ter que vir aqui. Vai. Oh, aham. Aí vai lá e volta pra cá. Ah. Come. Come. Ah, não, cara. Puta que pariu. Eu não sei se era por cima. Se for por cima, eu me fodi. É, no caso era por cima. Ah, que corrida picosa. Ah, tem uma rampa aqui. Ai, ai, volta, volta. Volta. Ah, merda. Isso. O que eu vou fazer aqui essa porcaria? Vai, vai. Aqui. Caralho, mas que inferno. Quem foi o sem mãe que fez essa corrida, mané? Ih, foi porque não tem mãe. Não tem, não tem. Ó, e eu vou ser sincero. Eu só peguei porque o Cavaco falou que gosta de corrida assim, cara. Aí, quer dizer... É um filho da puta, né? Eu tô pegando o check-out pra caralho aqui. Sobe, desgraça de carro! O que tem que fazer aqui agora? Tem que subir a cachoeira? Não, tem uma rampa aqui, Dejato. Tem que pular pro lado de lá, ó. Ah, velho. Rapaz, eu subi a cachoeira aqui. Ai, que merda. Eu morreu. Ai, eu já vi ali onde é. É mais pra frente. Não é na rampinha aí, não. Fiquei preso na burrice aqui. Bora acabar. É aqui. Eita, eita, eita. É aí, né? Não é pra cá, não? Não, essa rampinha aí não dá certo, não. Ué? Vira, vira pra lá, vira pra lá. Não, cara, é aqui. Ah, cara, eu caí na água. Pode não dar certo, mas é aqui. Caralho, onde eu subo aqui, caralho? Mas não quer dar certo. Deu certo, cara. Peguei, peguei aí. Porra, que bosta. Não tô conseguindo, não. Eu tô preso aqui. Vocês vão chegar em mim. Meu Deus. Moisés. Moisés. Que filha da puta. O meu carro não vai, cara. Tem esses ônibus de cabeça pra baixo do caralho aqui. Aí, calma. Não, não, não cai. Não, não, não. Beleza. Que agonia, cara. Não dá. Calma aí, cara. Não tô aqui. Calma aí, cara. Acho que é isso. Tô caindo aqui, Dejato. Tô caindo. Não, cai não. Pô, tu pulou na rampa ali na moral, Dejato? Pulei. Oxi. Porra, 18 minutos. Deve pra fuder. Onde bateu, bateu dois. Não vai pra esquerda, porra. Do carro não vira lá em cima. Mas que inferno é esse? Porra, toda hora eu tô afogando aqui o carro, mané. Cara, vê se não dá pra ir pela água aí, pelos cantos. Porque por aqui, não sei, mano. Cara, onde está o checkpoint? Só pra eu entender. Olha o cavaco já indo lá pelo caminho que ele sabe, porque já fez a corrida. Olha o cavaco. Eu não sei. Ah, eu não sei, né? Aham. Por aqui não vai dar, não. Ah, eu subi, ô, Cross. Subiu? Subi, mas eu voltei. O meu não sobe. Vai pela parte verde que dá. Subi de ré, caralho. Subi de ré. Aham. É porque é a tração desse bicho aqui? É. Caralho, duas horas preso nesse lixo aí. Ô, manucu. Ai, vou afogar o carro. Ih! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Olha isso. Ai, meu Deus. Ah, vamos lá, cadê? Cadê o checkpoint? Alguém consegue ver quantos checkpoints ainda faltam? Porque eu não sei quanto tempo eu vou aguentar mais, não. Cara. Ô, Cross, como é que você passou aqui? Fiz a volta na ponte. Putz. Sabia, não. Caralho, meu carro não sobe aqui, não. É, fiquei aí, prisão também, mó tempão. Mó tempão. Nossa, tombou. Ah, meu Deus do céu. Buga a porra da câmera pra destombar. Olha que inferno. Sacanagem que a gente vai ter que subir naquela ilhazinha. Não vai. Sacanagem. Sacanagem. Caralho, como é que eu... Caralho, mano. Deu um parkour aqui. Meu Deus do céu, Berg. Moleque, tem uma hora que tu tem que vir pra porra de uma ilha. É, rapaz, GTA o filme. A volta. GTA o filme aí, ó. Porra. Eu não tava querendo um inspirado no filme. Mas querendo jogar um The Forest, cara. Porra. Ainda hoje, né? É. Ainda hoje. Preferência. Preferência. Pô, eu falei, ó, vou jogar essa última e vou pro The Forest. É, não. Corridinha. Corridinha de 5 minutos. Não, não. É, corridinha aqui. 10 no máximo. Você foi avisar pro GTA que ele ia embora e falou, não vai embora não. Não, não vai não, bicho. Deus, cara. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Caralho, como é que eu vou pra ilhosa? Me explica. Vai ter que dar um salto aqui, Dejato. Onde eu tô, ó. Puta que pariu. Eu capotei tudo aqui. Meu Deus. Pelo menos eu fiz assim, né? Sei lá, só isso. Vou colar outro jeito aí. Eu vou tentar fazer o caminho afíbeo aqui, ó. Moleque, mas... Não dá não. Que puta rolê. Ai, meu caralho. Me caralho. Irro de puta. Maricom. Maricom. Aqui não vai dar não. Cara, eu não consegui ir nessa ilha não, cara. Como é que tu fez aí? Vai lá no lugar mais alto e dá um jump. Caralho, moleque. Ah, cara. Ah, não. Acho que aqui... Caralho, onde tá essa porra? Ah, não. Dá pra... Ai, caralho. Capotou meu carro, merda. Ah, cara. Esse carro tá de brincadeira, velho. Tem a porra de uns tronco invisível aqui, cara. Tronco invisível. Nossa. Já peguei aqui na ilhosa agora, hein? Ah, 22 minutos de corrida de Rani. Pelo amor de Deus. Ufa, velho. Terra firme. Enfim. Mano. Porra, que merda, não sobe, velho. E, caralho. E testou, hein? Nossa, me dá um desespero, velho. Testei um caralho, porra. Bom, testando ou não, eu vou mandar a clássica, hein? Estão preparados? Mano, aí não sobe ali, cara. Onde você subir... E, caralho. Não vou mandar porra nenhuma, não. O último checkpoint tá dentro de um pneu gigante. Como é que é, então, essa porra? Capaz. Caralho, que porra é essa? Mano, não sobe, não sobe, não sobe. Eu vou quebrar o... Mano, eu vou quebrar essa merda. É, rapaz. A vida é uma caixinha de surpresa. Acende, monitorzinho. Acende, vamos. Meu Deus. Vamos lá. Caramba, olha a névoa. Ficou de manhã, viu? É. Olha só, cara. Quem é que chegou aqui? Ah, mas que porra de ideia de pôr esse caralho embaixo do pneu? Não sobe, cara. Não, aí numa ilha. Caralho, que porra de lugar aí. Aí, Kroos, tô aqui. Vamos lá. Ai, mas que... O que tem que fazer aqui? Não tem ideia. Ih, rapaz. Ué. Ué. Olha só. Terminou? Conseguiu ainda? Não, não, não. Não, não, calma. Olha isso, cara. Acho que tem que dar a volta, DJ. Vem aqui, DJ. Caralho, eu vou quebrar. Vamos fazer a volta aqui, ó. Vamos. Ih, é o carro de demônio. Moleque do caralho. Moleque do caralho. Pegar um embalo aí, DJ. Pega um embalo. É. Ah, meu carro capotou. Mas é isso mesmo. Só aí, DJ. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Só aí, só aí. Aê. Eu também. Puxa, chega dessa merda. Puta que pariu. Tchau. Caralho.